E aí E aí E aí E aí Buenos gurisaba eu sou o Fabinho do canal TNerd voltamos com uma gameplay bônus né eu ia encerrar no anterior mas eu vou continuar com essa gameplay aqui mais um mas uma gameplay play bônus para vocês darem uma boa olhada aí no devil if no 1 né estou no capítulo 5 exatamente do ponto anterior então vamos lá já vai logo soltando o like no vídeo aí se você ainda não é inscrito se inscreva aqui no canal esse jogo tá muito bom relembrando aí esse game né ele já teve no canal aqui lá no início uns dois anos atrás então vamos relembrar um pouco e essa fase que é muito sinistra cara os inimigos e são invisíveis aí o bicho pega bem complicado para ver eles que vai munição para caramba e munição nesse jogo é algo bem raro e os inimigos são forte para caramba isso tô jogando aí no normal né no normal já é bem feroz para você jogar e eu vou para mais munição que vão também munição de 12 né dinheiro o baão uma injeção se dá uma olhada aqui tá cheia eu aproveitar vou usar já vou pegar essa pega sei que vai dar caca aqui nem mais o cartão do hospital lá para o elevador e vamos lá e eu gosto muito desse tipo de jogo né survival horror né do mesmo criador do resident evil e fazer o caminho até no elevador o bichido dos inferno de olhado que belezura olha só e isso aqui é difícil para caramba eu tô indo abaixado assim porque clareia mais o lugar né com o lampião aí de pele não clareia tanto prestar bem atenção porque é bem complicado para ver e eu tô escutando uns uns sons aí se você vai adiantar vou fazer um teste aqui vamos ver usar um uma flecha de luz vamos embora Vamos lá. É, voltar não tem como, né? Pegar os pilo aqui. Olha só a escuridão se desligar a lâmpada. É, é bem complicado. E... Deu uma olhada lá. Olha só. Fazer o que, né? Não tem outro caminho? Mais uma missão. Vamos lá. Cada vez mais ferrado. Fazer o quê? Esse jogo tem puzzle também. Bom, qual dos dois? Qual dos três? Vamos ver. Beleza. Vamos dar uma olhada antes de resolver. Porque se errou já era, ó. Olha o chão. As estacas ali, ó. Como faz um bom tempo que eu não jogo ele, né? Então, eu tenho que cuidar aí pra... Pra não ir pro saco. Ó. Girassol. Girassol. Lá na parede ele tá apontando girassol, né? Então, vamos lá. É, menos mal. Sangue é o que eu não falto nesse jogo aqui. Vamos lá. Primeiro puzzle já foi. Vamos pro próximo. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. É... Qual desses dois? Um tem cauda e outro não. Esse aqui, não sei o que que é. Não lembro se é uma meba ou um neurônio. Sei lá o que que é. Acho que é um neurônio, né? Bom, lá na parede tá... Lá tá mostrando que é com cauda. Então, vamos com cauda, né? Ali. Se eu errasse, ó. As estacas saiam do chão, né? Então, já era. Vou pegar aqui. O que era é munição, cara. Não dinheiro. Munição é... Olha. Olha só. Mais um puzzle. Não vejo a hora de poder jogar o segundo, cara. Eu gostei muito desse primeiro aqui. É muito da hora. Vamos quebrar essas caixas aqui. Olha, os caras, ao invés de dar munição... Isso é um monte de vaca. Ainda tá dando risada ainda dos outros. Vamos ver aqui o desenho que tem na parede lá. Se eu não me engano, vai ser essa engrenagem aqui. Tá, vamos dar uma olhada. É. Deixa eu ver qual delas é. Três ao redor e uma no centro. Então é essa. Sangue... Pra mais de metro. Bom, acho que foi resolvido... É. Foi resolvido todos eles. Sinistro, né? Sinistro a coisa. Porque esse jogo aqui, cara, é muito foda. É muito da hora. Muito sinistro o jogo. Tchau, tchau, tchau. Que? O nosso companheiro Joseph Yoda, eu não lembro se é Joseph Yoda ou Koda, cara, não é hora de relaxar na banheira aí, bicho, ainda mais nesse lugar. Eu estou relaxando bem, você me acordou, eu estava sossegado. Que lugar que é esse? Que dor de cabeça, eu não vou pagar as contas do mês, meu salário não vai dar. E agora o que eu faço? Olha, eu não tenho dinheiro emprestado, para emprestar, não me peça porque eu não tenho e não vou emprestar. Não, não foi isso que eles disseram, né? Mas, bom, é o seguinte, aqui ó, a gente tem que acompanhar ele aí pelo cenário e à medida aí, cada momento ele vai tentar, ele vai se transformar em... Ele vai se transformar, querer se transformar em um bicho daqueles e aí a gente tem que tentar evitar, né? Chegar nele ali e evitar. É bem complicado, cara. E isso que tem que dar conta dos outros inimigos aí por cima. Que beleza, né? É uma beleza, cara. Você vai ficar tossindo aí ou vai vir para cá? Ó, cara pálida. Vamos lá. Vamos devagar. Ó. Já tem bicho. Tá. Deixa eu dar uma olhada para cá antes. Bastante armário aqui. Nada. Bão também. Duas balas de 12. Nada. O que vier é lucro. Não. Eu vou te tacar fogo para você não ir me incomodar depois. É assim, incomodou, ataca o fogo. Se eu não tacar fogo, eu passo no fogo com a minha arma. E aí, bicho, vamos lá porque o tempo está correndo. Olha lá, ó. Está vendo a sombra lá na frente? Vou tentar pegar no stealth, mas não vai ser fácil, cara. Vou pegar a minha arma. Vamos ver até onde que ele vem. Esses inimigos aqui são bem sinistro. O problema é que tem uns na cama, né? E isso complica. Eu não lembro qual que vai levantar. Tentar dar um tiro daqui, bem no coco, para ver. Olha só. Venha para cá, cara. Ali. Não acaba fogo. Pelo amor de Deus, fogo. Venha. Ah. Nossa senhora. Ali. Fica atirando lá, porque não é só eu também que tenho que me estressar aqui. Alei, garoto. Boa. Bom. É que nem eu falei, tem que tentar usar o cenário aí a favor, porque o bicho pega nesse jogo aqui. Vamos ver o que eles dão aqui. Nada. Aqui tem munição. Beleza, cara. Munição de 12. 10 tiros. Certo. Bom, galera. Esse foi The Evil Within, para relembrar aí o game, né? E logo vai chegar o 2 aí, que vai ser louco de bom. Ali, ó. Tem uns bugs aí, que nem eu falei. O gráfico dele não é tão bonito, porque ele não é centrado na geração de agora, né? Na geração Playstation 4 e Xbox One. Ele fica aí... Ele é um pouquinho melhor que a versão de Playstation 3 e Xbox 360, né? Esse jogo tem aí para a versão antiga, para a geração antiga também, né? Só que a versão de agora, ela é um pouquinho melhor só. Ih, bicho. Tá cala e fogo no você. O jogo é muito bom. A ambientação desse game é fantástica. Ele é survival horror, né? Ele é puxado aí para um Resident Evil, né? Pois é do mesmo criador. Então, se você gosta de Resident Evil, jogue esse game, porque é muito da hora. Ele tá bem barato aí, porque ele é de 2014. Acho que é de 2014, se eu não me engano, né? É. Ali por volta de 2014, 2015. Ele é muito bom. Ele já apareceu aqui no canal, no início do meu canal aí. Há dois anos atrás. Mas eu só coloquei aí para relembrar, né? Já que agora tem bastante inscrito. Aí, para a galera conhecer esse game, né? Eu já volto aqui. Então, se vocês quiserem ver aí como eu comecei meu canal aí com esse jogo. Tem análise dele também. Vão lá nos primeiros vídeos. E compare com esse daqui para ver a minha evolução em questão de gameplay e comentário. E logo, logo, eu vou trazer o 2 para vocês aqui no canal. Então, deixe um like no vídeo. Se inscreva no canal, se vocês gostarem aí. E um grande abraço para todos vocês. E valeu! E um grande abraço para todos vocês. 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 Obrigado.